Millie Bobby Brown Infelizmente, vou estar tendo sim que defender Millie Bobby Brown por diversos motivos neste vídeo A menina não pode postar nenhuma foto sequer no carro Os comentários, desabilitados A fama de homofóbica A verdade, você vai ver aqui comigo E seguindo todas essas redes Você faz parte do ecossistema Moreru E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema brilhando Eu estou aqui nada mais, nada menos do que cumprindo o meu dever Porque alguém precisava falar sobre E não é sobre o fato dela se envelhecer pelo jeito que ela se veste Que deixa a gente confuso se ela tem 18 anos ou na verdade está prestes a se aposentar Ou nem mesmo com o namorado dela que é a cara do príncipe encantado do chureque Eu já tinha ouvido falar esse negócio da Millie Bobby Brown ser homofóbica lá no vídeo que eu postei de famosa sem sal É por isso que infelizmente eu vou estar tendo que defendê-la hoje Infelizmente porque eu acho a Millie Bobby Brown uma sem sal E se você quiser saber a minha argumentação por completo eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir O assunto desse vídeo é delicado portanto vamos por partes Passeando pelo país Twitter direto eu vejo assim uns memes muito engraçados né Ultimamente com a estreia de Stringer Things quarta temporada Esses memes voltaram a circular memes que vem desde 2018 por aí na internet E aí direto eu vejo umas frases assim absurdas mas ao mesmo tempo hilárias E por favor não leve ao pé da letra tudo que você lê no Twitter por favor Aliás é muito importante salientar aqui que as discussões que acontecem no Twitter não acontecem no mundo real tá Portanto não leve nenhuma dessas mensagens que serão exibidas aqui ao pé da letra Estou dizendo e você continua por sua conta em risco Eu acho meio ridículo eu ter que explicar o que é um meme Principalmente um meme assim tão absurdo Mas consiste no que? Várias pessoas pegam fotos da Millie Bobby Brown na época que ela era bem criancinha sabe Uns 10, 14 anos, sei lá E justapõe, contrapõe com frases muito absurdas e homofóbicas E eu tenho lugar de falar nesse caso eu como homem gay Ver uma menina no auge da sua inocência falando uns absurdos desse Pra mim é muito engraçado Porque é sobre a disparidade, entendeu? E pronto, perdi 5kg de carisma tendo que explicar o meme Então vamos continuar Aqui temos Aqui Aqui Eu vou ler de uma vez, não vou tentar explicar como que ela tá não Já entendi, viadinhos Vocês têm falado muita bobagem no Twitter Pois esperem em verão Vocês vão queimar no inferno Emoji de foguinho Enquanto eu descanso Emoji de soninho No paraíso Ou no céu Emoji de novinzinho Bichas burras O outro é Acabei de roubar esse carro de um boiola E aí você vê uma frase dessa Com a carinha dessa menina usando um filtro de coelho Acabei de voltar no meu restaurante favorito E vi duas gays se beijando Eu queria ter vomitado em cima deles Desativei o Twitter Muitos gays e minorias nesse site Eles vão todos pro inferno Nem vem me taguear em nada Bando de Boiola Acabei de ver um veado levando um tiro Que tiro foi esse? Pelo menos eu tô ótima Eu deveria jogar esse café num veado Acabei de comprar um cafezinho pelando pra jogar numa bicha O mês do orgulho foi criado para que os veados se sintam bem sobre si mesmos Hashtag pronto falei Acabei de pegar esse carro Esse é o mês do orgulho E eu quero atropelar uns veadinhos hoje Acabei de passar o carro por cima de um boiola É que sou é que sou pipimona Eu não sou homofóbica Simplesmente odeio veados Numa premiação eu vi dois homens se beijando na plateia Eu acredito que casamento deveria ser entre um homem e uma mulher Gay é nojento Pronto falei E aí Tem uma pessoa que deve ter feito um tiktok Eu acho que é assim Lembra quando a sociedade coletivamente concordou em fazer da Millie Bobby Brown o nosso meme de homofóbica? Pois é gente Nada passou de meme Mas eu vou te explicar de onde surgiu esse meme E por que ele tomou conta no twitter E toda vez que a Millie Bobby Brown aparece na mídia O povo parece que coloca um combustível nesse meme Para ele ir cada vez mais longe Mais uma vez Eu amo esses memes Para mim é muito engraçado Mas gente por favor Não vamos levar ao pé da letra Esse é o problema de fake news Todo mundo compartilha Porque tem um teor ali de absurdo E depois para desmentir isso Ah gata Aí já são outros 500 Não é a toa que nesse 2022 A gente tem que prestar muita atenção em notícias absurdas Que circulam pela internet E assim A gente sabe que quando a coisa é engraçada E absurda ao mesmo tempo Espalha como Espalha como o quê? Espalha como Espalha A ponto de ter uma hashtag Takedown Millie Bobby Brown Abaixo a Millie Bobby Brown Lembrando Essa hashtag foi um meme E supostamente Ou não coincidentemente Por causa da repercussão desses memes A própria Millie Bobby Brown Resolveu desativar o perfil dela no twitter Isso com 14 anos de idade E esse meme começou de um jeito mais absurdo ainda Em novembro de 2017 Quando uma conta Uma pessoa no twitter Falou que A Millie Bobby Brown Odeava muçulmanos Quem falou isso Foi o Arroba Kels Fiona Que é um perfil de shitpost Que só posta coisa absurda Um humor sem noção E ela disse o seguinte Abre aspas Eu vi a Millie Bobby Brown No aeroporto E pedi uma foto E ela disse Só se você tirar O seu hijab Que é o lenço Que cobre a cabeça Das mulheres muçulmanas E eu respondi É da minha religião E ela tirou o hijab Da minha cabeça À força E pisou em cima dele Há uma pessoa Vem assim Mas você nem usa hijab Na foto do seu perfil Aí a Kels Fiona Respondeu Porque a Millie Bobby Brown Tirou de mim E continuou Tá Pra todos os fãs De Millie Bobby Brown Dizendo que A história que eu contei É mentira E que eu não sou muçulmana De verdade Vamos às provas E a foto da Kels Fiona De hijab Pra você entender Que assim Não vamos levá-la a sério Aí E esse meme Acabou tendo filhos E um dos filhos Desse meme Foi o seguinte É hora de compartilhar A minha história Um dia eu vi Millie Bobby Brown No shopping E pedi a ela uma foto E ela disse Eu não tiro selfie Com bichas Sexo entre homens É pecado E ela ainda Que rebrou O meu iPhone X Eu não conseguia Parar de chorar Me senti tão envergonhado Hashtag Take down Millie Bobby Brown Gente Ai deus O twitter não é para madures Esse tweet em especifico Falando sobre Millie Bobby Brown E o tratamento dela Em relação aos gays Isso tomou uma proporção Enorme Esse meme Foi se difundindo Em outras versões Dando força Pra hashtag Take down Millie Bobby Brown Eu amo que rima Take down Millie Bobby Brown E aí é assim Ai uma pessoa Achou graça Achou que podia complementar Foi lá e fez outro meme E foi virando Um tsunami E querendo ou não A mensagem desses memes É de que Millie Bobby Brown É homofóbica Uma menina de 14 anos Na época Que hoje ela já tem 18 Mais uma vez Esse que é o perigo Da fake news Quanto mais mentira Você vai contando Tem gente Não muito atenta Quem entende Que isso é verdade E aí o povo Vai compartilhando Sem saber Chega uma hora Que tem gente Que acha que é verdade Tem gente Que compartilha Pela zoeira Mas o negócio É que tá sendo Compartilhado Outra camada Ainda mais absurda Dessa história É que a própria Millie Bobby Brown Já apoiou publicamente Sem ninguém pedir A comunidade LGBT Em uma premiação Da MTV O MTV Movie MTV Awards Ela apareceu Usando dois broches Uma fita azul claro Reconhecendo a união Das liberdades civis Americanas E também uma fita Homenageando o movimento Aliança gay e lésbica Contra a difamação A GLAAD A ironia de novo A Millie Bobby Brown Apoiando o movimento Contra a difamação De gays e lésbicas Em troca os gays Estão lá difamando A pobre da menina O pior São as consequências Desse meme Porque além dela Ter desativado o Twitter Em 2018 A menina não pode postar Sequer uma foto No carro Que o povo vai encher Ela de DM Ou de comentários Se essa foto Tivesse sido postada No perfil dela Inclusive na época Que tava assim O auge desse meme Ela postou uma história Assim Apenas good vibes Aqui tá Só estou recebendo isso E desativou os comentários Mas assim Vamos conversar agora De adulto pra adulto É super de boa Levar isso na brincadeira Eu levo isso na brincadeira Até porque Eu faço parte Do grupo de pessoas A quem essas ofensas São direcionadas As ofensas desse meme E assim O povo esquece Que por mais que A Millie Bobby Brown Seja artista Figura pública É bom ter em mente Que essa piada Tá sendo feita Às custas da imagem De uma menina De 14 anos De idade Que não entende As nuances De ironia Não entende A cabeça E o humor Dos gays Eita povo animado E por não entender Essas nuances De humor Ela acaba entendendo Isso como bullying Afinal não é só A imagem dela Que tá sendo circulada Mas também Uma hashtag Contra a pobre Da menina E eu acho Que ela ter Desativado o twitter É justamente Uma mensagem Pra falar assim Gente Eu não quero Vincular a minha imagem A essas mensagens Que estão sendo Compartilhadas Outra consequência Negativa Da proliferação Desse meme E talvez Até um pouco Mais invisível Que a gente Pode não perceber Só de bater o olho É sobre a menina Se sentir restrita Envergonhada Incomodada De postar Uma simples foto No carro E ficar com medo Dos comentários Que vai receber Isso deixa ela Ansiosa Envergonhada Incomodada E faz com que Ela perca Inclusive A autenticidade De simplesmente Ser quem ela é E fazer o que tem vontade Que ela não tá Prejudicando ninguém Com isso Mas não foi uma E várias vezes Em que ela Deixou os comentários Abertos E uma enxurrada De viado Fazendo graça Com a pobre Da menina Portanto Podemos Concluir Que Millie Bob Brown Não É Homofóbica Se você Ouvir Ou ver Alguém Falando Que Millie Bob Brown Está Sendo Homofóbica Manda Esse vídeo Tá aqui A informação Completa Destrinchada Com datas Fatos Mas Mas hoje Mas hoje em dia Eu queria te perguntar Se você acha Que ela tá Mais de boa Com esse meme Ou ela ainda Tá incomodada Tô te esperando Nos comentários Muito obrigado Pela companhia E te vejo No próximo vídeo Nenê Tid verme Absoluto Tid 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 Tid